Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Dados divulgados pelo Banco Central mostram que a economia brasileira está ganhando fôlego e que o país está vencendo a pior recessão da história. O Brasil está saindo da crise. E o índice de atividade econômica do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, confirma essa tendência. De janeiro a março deste ano, a atividade econômica cresceu 1,12% se comparado ao trimestre anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, o índice subiu 0,29%. O índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, é medido mensalmente e é considerado uma prévia do PIB. Ele leva em conta dados como arrecadação fiscal e atividades nos setores de serviços, indústria e agropecuária. O índice oficial vai ser divulgado em junho pelo IBGE, mas o mercado já aposta numa confirmação do crescimento. A gente acredita que os dados que vão surgir lá do primeiro trimestre deste ano sejam exatamente os mesmos que a gente está assistindo agora, ou não os mesmos, mas pelo menos a mesma tendência de melhora que está sendo observada agora com os dados do IBCBR. Segundo especialistas, reformas em curso, como o da Previdência, têm papel decisivo para a recuperação da economia. No momento em que essas reformas mexem diretamente com a capacidade fiscal dos governos de se sustentarem, isso vai mexer com a taxa de juros estrutural da economia, que passa a tender a não ter mais aquelas oscilações para você conseguir manter ela de uma forma mais estável e em níveis mais baixos. E a melhora dos indicadores econômicos deve refletir também no dia a dia do cidadão. O PIB reflete não só mais bens e serviços disponíveis para a sociedade, como também mais renda disponível para a sociedade, tanto para as empresas como para as famílias. Agora o país já voltou a crescer, vai criar empregos, a inflação já está caindo, o poder de compra, portanto, a população já está aumentando, o taxa de juros já está caindo e o importante é que o Brasil voltou a andar na direção certa. E o esforço para colocar o país no rumo certo levou o presidente Michel Temer ao exterior para atrair investimentos estrangeiros. Nesses 12 meses de governo, o agronegócio foi o setor que mais contribuiu na luta do Brasil para retomar o crescimento da economia. O motor para a economia brasileira, os produtores nacionais começam a colher no campo aquela que deve ser a maior safra da história do país. Decorre de uma série de procedimentos que vêm sendo adotados pelo Ministério da Agricultura, pelo governo federal, desde o primeiro momento da gestão do presidente Temer. As últimas projeções indicam mais de 230 milhões de toneladas de grãos. Em 2017, o aumento na produtividade com mais tecnologia e o clima favorável consolidam o Brasil como um dos principais produtores agrícolas do mundo para impulsionar o setor que responde por cerca de um quarto do PIB brasileiro, conjunto de riquezas produzidas pelo país. O presidente Michel Temer reforçou políticas de crédito para custeio e investimento dos produtores. Lançou também iniciativas como o Plano Agro Mais, com 69 medidas para desburocratizar e dar eficiência e competitividade aos produtos do agronegócio. Eu tenho certeza que o agronegócio, a agricultura em geral, a pecuária, irão cada vez mais inovar com o apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para gerar novos polos de desenvolvimento para o nosso país. A meta é aumentar de cerca de 7 para 10% a participação do Brasil no comércio agrícola internacional nos próximos anos. Alimentos produzidos no país que ganham o mundo, como a soja que puxa para cima, a economia e também a balança comercial brasileira. A soja é o produto mais vendido pelo Brasil para o exterior, mas nessa lista entram também produtos como o minério de ferro e o petróleo. As exportações, que voltaram a crescer, vêm contribuindo com resultados positivos na balança comercial brasileira, diferença entre o que o país compra e vende de outras nações. Em abril deste ano, o Brasil alcançou o melhor resultado para o mês, registrado desde o início da série histórica, em 1989. A estimativa do Ministério é que nós tenhamos, em 2017, um resultado, um superávit superior ao de 2016, que deve superar o valor de 55 bilhões de dólares. E para simplificar os procedimentos para exportar, o governo implementou o Portal Único do Comércio Exterior, que reúne e desburocratiza processos, reduzindo prazos e custos para as empresas. O projeto começou pelos aeroportos e, logo, contemplará também portos e rodovias. Outra frente de trabalho é a de conquistar novos mercados e atrair investimentos. E a diplomacia comercial brasileira tem alcançado resultados expressivos nesse período. Exemplo é a abertura de mercados estrangeiros para a carne bovina brasileira, nos Estados Unidos e no Japão. Vitórias importantes para o maior exportador de proteína animal do mundo. O presidente Michel Temer também tem promovido o Brasil e as oportunidades de investimentos no país em viagens internacionais, em países como China, Japão, Índia e Estados Unidos. A empresários americanos, o presidente afirmou que o governo está universalizando o mercado brasileiro. Nós estamos abrindo o mercado, universalizando o mercado brasileiro, na convicção de que para combater o desemprego e, portanto, fazer o país crescer, você precisa incentivar a indústria, incentivar o comércio, incentivar os serviços, incentivar o agronegócio. E, ao mesmo tempo, é preciso também restabelecer a confiança. O governo também firmou acordos com diversos países em várias áreas de cooperação, nas visitas a outras nações e recebendo também no Palácio do Planalto, líderes como o presidente da Argentina e o presidente do governo espanhol. O Brasil também avança nas negociações pelo acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Nós estamos, nesse um ano, trabalhando intensamente para reinserir o Brasil no cenário internacional. O Brasil vinha um tanto quanto distante e distanciado das mesas e das principais mesas de negociações no cenário internacional. Nós conseguimos avançar na mensagem de mostrar o novo Brasil. Nas Nações Unidas, o presidente Michel Temer entregou a ratificação do Brasil do Acordo de Paris sobre a mudança do clima, que pretende evitar o aumento da temperatura global. No documento, como meta individual, o Brasil se compromete a cortar as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025. É necessário crescer de forma socialmente equilibrada, com respeito ao meio ambiente. O planeta é um só, não há plano B. Devemos tomar medidas ambiciosas sobre o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O Brasil, país mais biodiverso do mundo, detentor de matriz energética das mais limpas, é uma potência ambiental que tem compromisso inequívoco com o meio ambiente. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho